A Cherry International já colocou no mercado mundial 500 mil unidades do SUV Tiggo 8. O número comprova a aceitação do modelo. Confiram! O Tiggo 8, mais importante salto tecnológico da Caoa Cherry no Brasil, comemora 500 mil unidades produzidas globalmente. Lançado em abril de 2018 na China, o modelo se tornou um dos sucessos da Cherry International pelo alto nível de conforto, inovação e tecnologia, sendo lançado em países como a Arábia Saudita, Chile e Egito. No Brasil, o Tiggo 8 foi lançado em agosto de 2020, conquistou diversos prêmios e teve cerca de 16 mil unidades endidas. No último mês de abril, por exemplo, o Tiggo 8 registrou 883 emplacamentos no mercado brasileiro, ficando entre os 30 veículos mais comercializados do país, sendo o mais vendido da Caoa Cherry. No acumulado do ano, já são 2.982 unidades, crescimento de 46,9% em relação ao ano anterior. No ranking de SUVs, o modelo aparece em 17º, com 1,54% de participação. Recentemente, o modelo foi apresentado em nova versão no mercado nacional. O Tiggo 8 Folders Edition é uma homenagem ao fundador da Caoa, Carlos Alberto Oliveira Andrade. O utilitário recebeu itens exclusivos, como bancos dianteiros aquecidos, interior marrom, novo design de rodas, aro 18 polegadas, cobertura do porta-malas retrátil, banco do motorista com memória e ajustes de lombar, tapetes e logo no console central, com a inscrição Folders Edition. Fabricado nacionalmente em Anápolis, Goiás, o SUV comporta até 7 passageiros e reúne o mais alto nível de refinamento entre os utilitários esportivos. Com um amplo pacote tecnológico, o Tiggo 8 reúne mais de uma dezena de sistemas de auxílio à condução e segurança como itens de série. Entre os destaques está o RCTA, We Are Cross Traffic Alerts, sistema que atua em conjunto com o detector de ponto cego e informa o motorista ao acionar a marcha ré, quando outro veículo está se aproximando, evitando colisões e tornando as manobras mais seguras. Com tecnologias inovadoras de conveniência e conforto, o Tiggo 8 é equipado com controle de climatização à distância, painel digital em LCD, TFT, carregador wireless para celular, câmera 360 graus, multimídia de 10,25 polegadas, entre outros itens. Outro diferencial é a versatilidade no espaço interno, em que o porta-malas pode ficar 10 vezes maior, dependendo da disposição dos bancos, chegando a 1.930 litros. O modelo da Kawachery é equipado com motor 1.6 turbo GDI, com injeção direta de combustível e 187 cavalos de potência, que atua em conjunto com o câmbio de 7 velocidades com alavanca tipo joystick, oferecendo ótimo desempenho e dirigibilidade. Avaliado pelo CNCAP, órgão equivalente ao latim NCAP, no final de 2019, o Tiggo 8 recebeu a certificação máxima de 5 estrelas, com resultados considerados exemplares em quesitos como proteção de cabeça, pescoço, peito, abdômen e pernas dos ocupantes. Avaliado pelo CNCAP,! Avaliado pelo CNCAP! Avaliado pelo CNCAP! Obrigado.